Olá, visitante do canal Eletrônica Já! Aqui é o André Penha e nessa nossa série de vídeo-aulas iremos fazer a análise do circuito dessa fonte chaveada bem aqui. O que acontece? Essa fonte chaveada, a entrada dela é 220 volts ou 110 volts AC, ou seja, 110 ou 220 volts RMS, e a seda dela temos 15 volts DC, sendo que ela é uma fonte chaveada. Como é que vão ser essas aulas? O que eu fiz? Eu peguei, desmontei ela, e fiz o que? Fiz a engenharia reversa do circuito dela. Apesar dela ser pequenininha assim, ela tem várias partes. Então, o que eu fiz? Didaticamente, eu separei ele em três folhas, mostrando cada uma das partes. Aqui a primeira parte, aqui a segunda parte, e aqui a terceira parte. Como vamos fazer? Cada vídeo, vamos analisar uma das partes, tá? O diagrama esquemático vai estar disponível para download na descrição do vídeo. E vai ser da seguinte forma, cada vídeo vai ser analisado uma das folhas, que representa o que? Representa uma partezinha da fonte chaveada, onde vamos estudar componente por componente, entender como testar ele, entender a função dele na fonte. Sendo que, o objetivo é que nós tenhamos... É porque cada fonte chaveada é de um jeito, tá? Sempre tem um detalhezinho diferente. Então, vamos estar pegando várias fontes chaveadas e destrinchando cada uma delas, para que todo mundo entenda como ela funciona e consiga fazer o quê? Fazer projeto e tirar defeito de fonte chaveada. Beleza, gente? Espero que gostem. Vamos lá. Vamos alimentar a fonte, para olhar ela funcionando. Ela tem essa partezinha aqui, onde nós parafusamos os fios. Os dois primeiros é a entrada, 110 ou 220. Internamente, ela tem uma chave seletora aqui, para 110 ou 220 volts AC. Esse terminal bem aqui, é o terminal do aterramento. O aterramento que vai direto aqui na carcaça. E esses dois aqui são as saídas. As saídas DC. Alimentando ela, ela acende esse ledzinho bem aqui. A gente coloca o multímetro nessa tensão DC. E vamos ter aqui os 220 volts. No caso aqui, 214.6. Aqui é a carcaça. E bem aqui é a saída. A saída tem que botar em nível DC. 15 volts. Que é o valor nominal dela. Só que ela tem, esse tripote exime aqui, de ajuste fino. No caso aqui, ela dá uma avaliada bem legal. Ela vai de, o valor mínimo dela dá 12.16 volts. E o valor máximo dela vai até, 17.13 volts. Então, eu vou deixar ajustada aqui, em aproximadamente 15 volts. Vamos à primeira parte, do circuito dela. Esse aqui, é o diagrama esquemático, da primeira parte da fonte. No caso aqui, é a entrada da tensão AC. 110 ou 220 volts. Selecionáveis através dessa chavezinha bem aqui. Então, no caso dessa fonte aqui, ela é uma fonte própria, para ser instalada em painel elétrico. Por isso que, a carcaça dela, tem esses furos bem aqui. Que a gente coloca uma peça aqui, para poder inserir em uma régua de painel elétrico. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer a verificação, é o que? Se nesses, nesses, nesses bornes bem aqui, se está chegando o que? Quem? A tensão alternada que vem da, que vem da rede. Temos que colocar o que? O multímetro na escala de tensão, AC, e fazer a medida bem aqui. Bem aqui a fase, bem aqui tem que chegar o, o neutro da rede. No caso aqui, é 220 volts. Aqui no caso, está 214.5. Beleza. Vamos desalimentar. E continuar. Aqui, olhando aqui para, para a fase, vamos nos deparar com quem? Com esse primeiro componente bem aqui, que é o que? É um fusível de, fusível de 3 amperes. Que é esse cara bem aqui. Esse fusível, como é que a gente faz a medida dele? Ele, ele é o que? Ele é só, um pedaço de fio, no encapsulamento. Bem aqui tem um separado. Esse fio aqui, quanto maior for a corrente que ele for suportar, mais, maior vai ser a, a espessura do fio. No caso, quando o fusível está bom, fazendo a medida aqui no multímetro, na escala de resistência, ele tem que dar o que? Ele tem que dar uma resistência super baixa. Praticamente a mesma resistência que a gente encosta aqui as ponteiras, tá? indicando que ele está, que ele está bom. Se eu forçar ele e abrir ele, vou usar aqui um pack de bateria para forçar e abrir esse fusível aqui. Já era. Vamos medir aqui, vamos ver que o filamento abriu, tá vendo? 7 MB. Indicando que o fusível está, está danificado. Fazendo o teste aqui, não garantindo que está sem tensão mesmo, sem tensão, a gente pode puxar o fusível fora e fazer a medida. No caso, esse fusível aqui está, está bom. Para que serve ele, gente? É o seguinte, tem muito semicondutor, muito componente que pode entrar em curto. Então, uma das funções dele, não é nem tanto proteger a fonte em si. Tem outros componentes que fazem isso. A função dele é, caso algum componente entre em curto, não desarme o disjuntor da casa, da fábrica, da residência. Por quê? Porque vai passar a circular nessa região uma corrente tão alta que vai fazer o quê? Vai superar os 3 A da especificação do fusível e ele vai, ele vai abrir. Protegendo o circuito que está alimentando ele. Um outro componente, é esse bem aqui. O NTC. O NTC, ele está bem aqui na linha do neutro, tá? É esse componente pretinho bem aqui. Vamos sacar ele fora. Colocando o multímetro na escala de resistência, pegamos ele para medir, e ele tem que dar uma resistência bem baixa. Tá ok? 5.4 Ohms. Mas, como é que ele funciona? Esse NTC é um resistor variável, tá? Esse N aqui significa coeficiente negativo de temperatura. Quanto maior a temperatura dele, menor é a sua resistência. Esse valor ohm cubim aqui, 5.9 Ohms, 6 Ohms, esse valor aqui, quando ele esquentar, ou seja, quando a temperatura subir, esse valor ohmico vai baixar, porque é o coeficiente negativo de temperatura. À medida que a temperatura aumenta, a resistência dele cai. Para que serve isso? Serve para a seguinte situação. Depois, vamos ver aqui, depois que ele passa para o escritudinho, ele vai carregar o quê? Ele vai carregar os capacitores de filtro. São esses casos de Binky, esses dois Binky. só que o capacitor, quando está descarregado, para quem está alimentando ele, enxerga ele como se ele fosse um curto-circuito. Depois que ele carrega, ele se torna uma extensão alta, mas quando ele está descarregado, ele é como se fosse um curto-circuito. Se não fosse o NTC, quando a gente fosse alimentando a fonte, a gente ia gerar um consumo muito elevado da rede elétrica. Ia gerar um surto. Esse surto, dessa puxada de corrente, é muito, em função dos capacitores que estão descarregados, é muito reduzido em função do uso do nosso NTC. Então, o NTC serve para isso. O que pode acontecer de defeito? Pode acontecer dele abrir, de ter uma descarga e ele ficar totalmente aberto, aberto o tempo todo. É um dos pontos de falha. Não acontece tanto, mas pode acontecer. Ok? Então, vamos colocar no lugar. Vamos colocar no lugar. O próximo é esse capacitor bem aqui. Que está representado bem aqui. Capacitor C1. Repara que a temperatura, a tensão de trabalho dele é de 250 volts, tá? Então, ele está ligado diretamente à rede elétrica, tá? 110 ou 220 volts. Esse cara aqui está funcionando aqui como um filtro, tá, gente? Essa fonte, quando ela começa a funcionar, ela tem o transitor de chaveamento, fica chaveando a alta tensão, que é retificada por essa parte aqui. Isso aí gera muito harmônico, gera muita interferência. Essa interferência, ela pode se propagar para a rede. Então, esse capacitor com esses outros caras aqui vão ser uma barreira que vão impedir que esse ruído elétrico entre na rede. No caso do de aparelho usado na Europa, isso aqui é lei, isso aqui é obrigatório, tá? No Brasil também é, mas só que muito fabricante não segue isso, eles só querem vender. E a cabra aqui acaba suprimindo esses componentes que dão uma amenizada nesse ruído, nesses harmônicos. Então, uma das funções desse capacitor é essa, tá? A função desse capacitor é essa, aliás. É fazer o quê? Dar uma segurada nos harmônicos que são gerados aqui em função do chaveamento. E vão estar no diagrama seguinte. Mesma coisa, também que faz isso é o quê? É esse inductor bem aqui. Que está representado aonde? No caso, esse capacitor é quem? Esse cara bem aqui. Já esse inductor bem aqui, chamando de choker, é esse cara bem aqui. Ele é o quê? São duas bobinas. Dá de ver bem aqui, duas bobinas. O que acontece? Os 60 Hz que vêm da rede, a baixa frequência da rede, 60 Hz, passa por ele direto. Passa assim, por ele. Passa direto. Só que, os componentes harmônicos gerados aqui, que são componentes harmônicos de alta frequência, não passam por ele. Até passam, mas só que são extremamente atenuados. Por quê? Porque o indutor tem essa característica. O indutor, ele deixa a baixa frequência passar, mas ele dá uma segurada na alta frequência. No caso, os harmônicos têm uma característica de alta frequência. Então, ele funciona o quê? Ele é um filtro contra a geração de harmônico na rede em função do chaveamento do transistor da nossa fonte chaveada. O próximo agora, os próximos, aliás, são esses dois capacitores em BIN-Key. Esse, esse BIN-Key. Aqui são esses caras bem aqui. Esse, esse. Repara que o centro dele está ligado aonde? Está ligado aqui no símbolo do do terra. Que é o quê? Que é a carcaça do equipamento que vai estar o quê? Vai estar aterrada no quadro elétrico, tá? Quando for instalar em quadro. E, pessoal, vamos tomar cuidado para não confundirmos esses capacitores aqui com o varistor, tá? O varistor é um resistor variável muito usado em fonte chaveada também, né? Que quando tem uma tensão muito elevada, ele pega e faz o quê? Ele baixa a resistência dele para poder evitar que a tensão elevada passe para dentro da fonte. Mas esses capacitores aqui são capacitores mesmo. Está até escrito bem aqui, C3, ó. É capacitor mesmo. Esse capacitor, a gente chama ele de... Dizemos que eles são capacitores de supressão, tá? Nessa configuração aqui que ele está, que está o terra entre os dois, o terra está bem aqui, ó. Bem aqui. O aterramento. Dizemos que a gente chama ele de capacitor Y, ou então capacitor de classe Y, que serve para reduzir interferência, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir ele com varistor. capacitor. Isso aqui é capacitor mesmo, viu? O próximo é esse cara bem aqui, ó. Que é onde? Onde é que ele está aqui no diagrama? Que é esse cara bem aqui. Também é um capacitor de tensão de trabalho elevada. Que uma das funções dele, a questão do harmônico também, mas a função desse cara aqui também é o quê? Então o que você falou aqui, ó, 0.1 micro, é dar uma atenuada em radiofrequência também, certo? Esse valor aqui ele dá uma atenuada bacana em componente de radiofrequência, que pode vir aqui do chaveamento, ou que pode estar vindo da rede, que pode prejudicar o funcionamento da fonte, tá? Então a função desse cara aqui é um filtro, é uma barreira quanto a radiofrequência. Os 60 Hz passam direto. mas ele faz um curto-circuito para a radiofrequência. Em seguida temos quem? Temos a nossa ponte retificadora. Já tivemos vídeo-aulas sobre isso, ensinando como testar e tal, mas vamos fazer aqui de novo. A nossa ponte retificadora, no caso, bem aqui, ela está bem aqui, ó. Esse componente bem aqui. Vamos lá puxar ele fora e testar ele. Está aqui, pessoal. A nossa pontezinha retificadora, tá? 4 terminais. Internamente ela possui o quê? Possui 4 4 diodos. Qual é a função dela? Pegar a tensão alternada e transformar em uma tensão retificada. que posteriormente ela vai ser filtrada através dos capacitores de filtro. Como é que a gente testa a fonte? Para testar... Como é que a gente testa a ponte retificadora? Para testar ela, temos que enxergar os 4 diodos que estão dentro dela. Então, fazendo um desenho grande dela bem aqui, ó. Com esse chanfrozinho. Dentro dela vai ter o quê? Vai ter a ponte retificadora. Com... com 4 diodos. Aqui em cima entra a parte alternada, desse lado bem aqui. Sai o mais, aqui sai o... sai o menos. E ela tem os... 4 terminais. No caso, se a gente olhar ela bem aqui, ó. Vamos ver que ela tem 2 terminais que tem um simbolozinho aqui da senoide. Bem aqui tem o menos e bem aqui tem o... o mais. Então, como é que fica a ligação? essa parte aqui da senoide vem para cá, ó. Essa outra parte da senoide vem... aqui para cima. O mais vai para onde? O mais vem para... para cá. E esse menos? Esse menos ele vem... ele vem para cá. Então, só temos que enxergar o quê? Enxergar a medida de cada diodo aqui nos terminaizinhos. O diodo, já sabemos como é que testa, né? Colocamos o multímetro na escala de medir semicondutor. E vamos aqui um exemplo do diodo bom. Aqui é um diodo bom. Onde tem essa marquinha é o catodo. A partezinha que tem o tracinho. A ponteira vermelha bem aqui e a preta na partezinha que tem a marquinha ele tem que dar o quê? Tem que dar uma queda de tensão. 1.6, 1.7. No caso aqui ele está mostrando aqui. 1.5. Quando a gente inverter a polaridade inverter as ponteiras ele não pode marcar nada. Isso aqui é um diodo bom. Como é que é um diodo em curto? Primeiro que o botão diretamente polarizado ele não mostra uma queda ele mostra como se fosse um fio direto. Está vendo? Isso aqui é a mesma coisa que eu estou encostando a ponteira. Zero. E quando eu inverto ao invés de ele bloquear ele não bloqueia nada. Então isso aqui é um diodo ruim. Então como é que eu vou fazer para medir esse primeiro diodo bem aqui? Ele está onde? Ele está em qual terminal? Ele está desse terminal para onde? Bem aqui. Aqui eu olhei o anodo. Nesse terminal para onde? Para o parece que eu vou terminar bem aqui. Então é do da esquerda para a direita é do segundo para o quarto. Tem que ter um diodo bom. Então bora medir aqui. Do segundo para o quarto. Nesse sentido ele deu o diodo. Deu a queda de tensão. Agora eu vou inverter. Não deu. Então é um diodo bom. Daqui para cá daqui para cá eu fiz o que? Fiz um teste de um diodo bom. Igualzinho esse diodo bem aqui que está bonzinho. No sentido ele conduz uma queda de tensão no outro sentido ele não conduz. Mesma coisa aqui. Do segundo para o quarto. No sentido ele conduz no outro sentido ele não conduz. Então esse diodo bem aqui ele está bom. Vou testar esse diodo bem aqui. Bora ver. O anodo dele ele vai para onde? Ele também vem aqui para o segundo segundo terminal e o catodo ele vai para onde? Vai para o primeiro. Então daqui para cá tem que dar um diodo bom. Bora medir. No sentido não deu no outro sentido conduziu. Não conduziu e aqui conduziu com a queda de tensão de 0.5. Então esse diodo bem aqui ele está ele está bom. Esse diodo bem aqui o anodo está onde? Está no quarto e o quator está onde? Está no terceiro. Então do terceiro para o quarto tem que ter diodo também. Então terceiro e quarto. No sentido ele conduziu no outro sentido ele não conduziu. Então esse diodo bem aqui ele está ele está ok. Está testado. E esse último diodo o anodo está bem aqui no terceiro e o quator está onde? Está no primeiro. Então do primeiro para o terceiro tem que ter diodo também. Bora medir. Primeiro para o terceiro. No sentido conduziu no outro sentido ele não conduziu. Então esse diodo aqui também está está bom. se os quatro diodos da ponte rectificadora estiverem bons não tiver nenhum encurto e pode acontecer também dele ficar aberto na situação do diodo ficar aberto em qualquer forma que você faça a medida ele dá resistência elevada indicando que ele está aberto. Não é tão comum acontecer mas acontece. Mas geralmente ele entra em curto. se todos eles dão uma medida boa de diodo quer dizer que a ponte rectificadora está ok. Então vamos colocá-la no lugar. Lembrando preste atenção que aqui tem uma marquinha indicando onde é que é a posição dela que é justamente a partezinha do chanfro. Se botar ao contrário vai vai botar mais no menos e menos no mais e aí vai provavelmente vai estourar os capacitores. Então tem que prestar atenção na polaridade quando for trabalhar. Beleza. Então ponte rectificadora já estudamos ela e vimos como a gente faz o o teste. Agora vamos chegar em quem? Vamos chegar nos capacitores de de filtro. E aí que entra um detalhe muito importante essa chave aqui que é essa chave bem aqui de seleção 110 ou 220 volts tem uma jogada aqui que eu quero explicar para vocês que é muito importante entender. Quando essa fonte ela está na posição de 220 volts a chave fica bem aqui. Então é como se a chave ficasse aberta. Ela não fechou para cá ela fica aberta fica na posição de 220 que é onde está agora. Nessa situação a tensão retificada que é o mais aqui o menos aqui o que vai acontecer o mais vai aparecer onde? vai aparecer nesse capacitor bem aqui na parte de cima desse capacitor e o menos vai para onde? Vai aparecer na parte de baixo desse capacitor bem aqui e eles estão em série então cada um deles vai pegar metade da tensão da tensão retificada isso aqui dá de ver na prática vamos alimentar ela aqui no diagrama os dois capacitores estão aqui os dois capacitores de filtro que estão ligados na saída da ponte retificadora que nós já aprendemos como é que a gente faz o teste dela estão ligados em série então cada um deles vai ter metade da tensão que sai da ponte essa tensão aqui uma vez filtrada já que está entrando aqui 220 volts AC vai ser daqui o nível DC que vai dar quase 300 volts entre os capacitores cada um deles vai ficar com cento e poucos volts os capacitores são esses dois bem aqui esses dois capacitores grandes então girando ele aqui a fonte a fonte no carro está desalimentada aqui são as soldas dos capacitores eu vou estar alimentando a fonte alimentei a fonte vamos fazer a medida nesse ponto aqui o cara não pode vacilar vamos ver se tem tensão na entrada aqui tensão 220 volts tem 215 tensão AC tensão alternada aqui é a ponte atificadora essa tensão alternada chega onde? chega na na ponte atificadora nos terminais centrais nesse e nesse bem aqui 215 volts na saída da ponte nos terminais laterais vai sair o que? vai sair o nível o nível DC aqui o cara não muita gente começa a trabalhar e encosta assim entendeu? não encosta toma cuidado gente isso aqui dá choque preste muita atenção que o canseio foi trabalhar então aqui é até para não danificar o equipamento também aqui é o que? é a saída da ponte 297 volts DC que nem eu falei quase 300 volts tá? aqui eu já mudei a escala aqui para nível DC tá? nível AC aqui nessa saída aqui pode até medir alguma coisa mas não não é quase nada tá vendo? nem estabiliza a medida 512 é o milivolt tá? nível AC nível DC que é o que tem mesmo certo? porque já está retificado e filtrado vai estar quantos volts aqui? vai estar ó 297 volts tá? esses 297 volts vão aparecer aonde? nos capacitores no positivo de um e no negativo do outro já que eles estão em série então cada um deles vai ter quanto? 100 e poucos volts então ó atenção no primeiro capacitor 149 volts e atenção no segundo capacitor 148 volts quase 150 volts cada capacitor agora entre eles entre o positivo de um e o negativo do outro vai ter o que? a saída da da ponte retificadora 297 volts DC entendido? isso aqui no caso o que? eu estou alimentando com 220 volts AC mas como é que fica essa alimentação se a gente fizer uma alimentação com com 110 volts se mudar a chave para 110 e alimentar com 110 vamos olhar uma coisa interessante pessoal para mostrar como é que ela funciona na posição de 110 volts aquela chavezinha na posição de 110 já que na minha região a tensão da rede é 220 eu vou estar usando o que? eu vou estar usando o transformador bem aqui ó de entrada 220 e saída 110 e estou alimentando aqui estou alimentando nossa fonte ó multímetro na escala de tensão AC e qual é a tensão que está chegando aqui ó está chegando 110 110 volts RMS 110 volts AC ok? 110 volts AC então pela lógica na ponte ratificadora vai entrar 110 e do outro lado vai sair quanto? vamos ver ela vai ver se está na entrada dela está entrando 110 mesmo 110 110 volts RMS beleza em 220 nós tínhamos quase 300 volts então pela lógica eu digo na sede da ponte depois a gente ficar e filtrar então pela lógica em 110 é para ter o que? é para ter 150 volts e cada capacitor vai ter quanto? vai ter por volta de 60 volts pela lógica só que se eu botar aqui na escala de tensão DC e eu fizer a medida eu vou ter quanto? no caso que eu botei a ponteira errada mas só trocar a qualidade eu vou ter os mesmos quase 300 volts mas como? se agora está entrando só só 110 como é que a saída foi para para os mesmos quase 300 volts 296 volts sendo que eu estou alimentando agora com 110 volts RMS 110 volts de tensão alternada sabe o que acontece gente? é que na posição de 110 esses capacitores em vez de ficar simplesmente em série eles trabalham como dobrador de tensão pode reparar que do jeito que está a tensão em cima de cada capacitor continua com quase 150 volts aqui no primeiro capacitor 148 volts e aqui no segundo capacitor 148 volts lembrando que estamos alimentando o que? com 110 volts RMS está vendo? 110 volts RMS só que os capacitores cada um deles tem quanto? tem quase 150 volts descer 148 volts 148 volts 148 volts por que isso? porque nessa situação aqui ele trabalha como? quando a gente bota na chavezinha para CT10 ele trabalha como dobrador de tensão vamos desmontar aqui e entender como é que ele funciona aqui o funcionamento dobrador de tensão na posição de 110 do nosso circuito do nosso circuitinho então vamos entender como é que funciona o dobrador de tensão usando os capacitores e os diodos da ponte certificadora no caso quanto chega aqui? chega 110 daqui para cá 110 volts AC e vai aparecer quanto aqui? vai aparecer quase 300 volts DC ele dobra só que ele dobra um valor AC e dobra para um valor DC esses 110 volts nós já sabemos que é o que? é uma senoide então ela tem o que? tem ciclo positivo e tem ciclos negativos analisando o ciclo positivo e vamos entender que aqui é mais e aqui é menos no ciclo positivo no ciclo negativo vai ser o contrário mas no ciclo positivo aqui é mais e aqui é menos então levando enquanto sentido convencional da corrente a corrente vai sair aqui e vai ter que voltar voltar aqui então vamos seguir sendo que a chave está para 110 então ela está ela está para cá então a corrente vai chegar bem aqui ela vai chegar bem aqui a corrente não procura sempre o caminho mais fácil ok? o que é o caminho mais fácil? os diodos ou então aqui que é só um pedaço de fio é aqui que é só um pedaço de fio né gente? então ó a corrente ela não vem pra cá ela vai o que? ela vai descer vai passar pela chave e qual o caminho mais fácil? passar pelo resistor o capacitor por aqui ou então descer passar por esse capacitor e chegar aqui no menos ela vai descer ela vai passar por esse capacitor então ela vai carregar esse capacitor ok? ela vai carregar esse capacitor vai chegar bem aqui e qual diodo que está diretamente polarizado? esse aqui de baixo né? o menos está aqui o mais está aqui então ela vai fazer isso fez o caminho todinho dela aqui mais ou menos a direção do fluxo de de corrente mas ela vai ficar esse capacitor vai ficar carregado com quanto? vai ficar carregado com aproximadamente o valor de pico o valor de pico de 110 volts é quanto? é 110 vezes raiz de 2 vai dar 155 mas não vai dar totalmente isso porque esse capacitor é só de 100 micro então ele vai ficar aproximadamente com 150 volts DC só esse capacitor isso quando? isso no ciclo no ciclo positivo da senoide e no ciclo negativo o que é que vai acontecer no ciclo negativo? ciclo negativo podemos representar aqui como sendo mais aqui como sendo menos inverteu porque é o ciclo negativo então a corrente tem que sair daqui tem que voltar voltar aqui sai do mais e vem para o menos levando o conceito convencional então vamos seguir ela vai seguir vai seguir vai seguir quando chega bem aqui esse diodo aqui está reversamente polarizado né? então vai passar por dentro desse quando chega bem aqui ela vai para onde? vai passar por dentro desse capacitor e ele vai ficar carregado com quem? com o valor de pico aproximadamente o valor de pico então esse capacitor também vai ficar carregado com 150 volts DC e aí ó o caminho que ela vai seguir agora diretamente ela vai chegar e vai passar por aqui chegou no menos já completou o o ciclo ciclo negativo mas ó cada capacitor ficou carregado com 150 volts 150 mais 150 vai dar aproximadamente os 300 volts então ela vai pegar 110 volts AC e vai dobrar para quase 300 volts DC não dá os 300 volts dá 290 e pouco mas é quase 300 volts então a chave na posição de 110 volts se torna um dobrador de tensão mas observa que cada capacitor ele aguenta só 200 volts ele é 100 micro por 200 volts então porque quando a gente pega a fonte e bota na chave na posição de 110 e liga em 220 o capacitor estoura porque em 110 ele se comporta como um dobrador de tensão independente da tensão que você bote aqui se você botar em 110 e botar 220 volts aqui ele vai dobrar do mesmo jeito então em vez de ter 300 volts vão ter 600 volts então cada capacitor vai ficar com quanto? com 300 volts como ele só aguenta 200 volts ele vai ele vai estourar então você tem que ter cuidado em rede de 120 deixe a chave em 120 em rede de 110 deixe a chave em em 110 volts e o teste do capacitor antes né o que que a gente faz é de praxe a gente bota a gente deixa o multímetro na escala de tensão em DC e mede aqui o capacitor pra ver se ele tá descarregado tá totalmente descarregado tá mas se a fonte tiver defeito pode acontecer dele não descarregar logo depois que você que você usou ela aí você tem que tem que pegar e o que? descarregar ele usando um um resistor geralmente a gente usa carga resistiva puxando fora aqui um dos capacitores por que tá difícil tirar ele? porque ele tem uma cola bem aqui tá aí tem que puxar ele com cola e tudo puxei então no caso aqui ó olhando a referência dele 100 micro por 200 volts tá geralmente a gente descarrega usando carga resistiva antes de medir tá no no multímetro no caso se ele tá descarregado mas a gente sempre garante aqui tá fazendo curtinho o meu multímetro ele tem a escala pra medir capacitor bota na escala apropriada aperta o amarelozinho eu sei que ele tá descarregado e aí é só fazer a a medida ó é 100 micro deu 131 micro então ele tá tá bom e geralmente quando ele tá ruim também ele 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 fica embuchado vem aqui ó fica todo embuchado essa parte aqui de cima ao invés de ficar retinha fica abaulada indicando que tem defeito acontece muito quando o cara bota na chavezinha 110 e taca em 220 e aí gente isso aqui tudo é pra que? pra gerar esses quase 300 volts que vão ser usados aonde? vão ser usados no circuito posterior que é a parte do a parte do chaveamento vamos montar aqui e o vídeo da da semana seguinte vamos vamos ver quem? vamos ver o circuito de chaveamento composto por essa região bem aqui e esse transistor aqui de chaveamento junto com esse cara bem aqui que ajuda ele pra fazer o que? fazer o um circuito alto oscilante galera quem gostou clique em gostei obrigado por assistir nossos vídeos se inscreva no canal e até a próxima valeu tchau 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 tchau